Os Cunhos do Brasil Eu não sou capaz de te esquecer jamais Pois em você encontro a minha paz Eu não sei quem sou sem o teu amor Sempre vou te lembrar aonde quer que eu vá Eu vou fazer de tudo sempre por nós dois Pois sei que um dia vamos se encontrar depois A gente vai se amar e eu te esperarei Pra gente se amar mais uma vez Você é meu cara, te amo demais As melhores lembranças só você me traz Saudade ficou O tempo não afastou Mas mesmo assim não paro de te lembrar Essa canção é sua, eu fiz só pra você Peção mais linda que eu consegui escrever O tempo vai passar E eu te esperarei Pra todos sempre em vida Eu te amarei Os Cunhos A mais amada do Brasil Você é meu cara, te amo demais As melhores lembranças As melhores lembranças só você me traz Peção mais linda Saudade ficou Saudade ficou O tempo me afastou Eu te amarei Mas mesmo assim Mas mesmo assim não paro de te lembrar Essa canção é sua Essa canção é sua, eu fiz só pra você Essa canção é sua, eu fiz só pra você Peção mais linda que eu consegui escrever O tempo vai passar E eu te esperarei Pra gente se amar mais uma vez O tempo vai passar E eu te esperarei Pra todos sempre em vida Eu te amarei